Na sequência, o destaque aí para o nosso canal do YouTube do jornal O Alto Jacui. Deixa eu iniciar a live aqui e pegar a saudação inicial aí. Prefeito Abel Grave, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espaço e oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre avanços, melhorias, sonhos, projetos. Sobre aquilo que está acontecendo no nosso município e nós que agradecemos essa oportunidade. Prefeito Abel, a gente precisa ouvir do senhor uma palavra agora no início do programa direcionada aí à pessoa que nos deixou, Mário Romildo Petersen. Uma pessoa que certamente marcou muito no coração dos ibirubenses. E como sua primeira manifestação aqui na Rádio Cidade, neste microfone, após o falecimento do seu vice-prefeito, atual vice-prefeito de Ibirubá, Mário Petersen, eu gostaria que o senhor usasse esse espaço agora para expressar o que o senhor sente nesse momento, qual foi a importância deste homem para Ibirubá e para a sua gestão especial. A importância do mar é notada todos os dias, ela será um legado deixado, uma história deixada, uma história de um homem conciliador, um homem que tinha como pautas da vida encontrar equilíbrio em todos os sentidos. e com certeza para nós está fazendo, irá fazer, muita falta no decorrer dos dias, nos decorreres de futuras eleições, próximas eleições, nome à frente da sua época, que deixa um legado. e o principal legado dele está numa mensagem, a qual lhe deixa que Ibirubá é uma terra de sonhos, terra do trabalho e a terra da fé. Então, Ibirubá tem uma missão a desenvolver. Através das palavras do Mário, nós temos essa missão à frente da nossa gestão para continuar desenvolvendo Ibirubá sobre esses aspectos, que Ibirubá continue vivendo esses pilares, essas bases, a qual nós chamamos como a terra da fé, da oportunidade, dos sonhos e do trabalho. Prefeito, como fica agora a administração, o executivo municipal? O Mário tinha funções importantes dentro da prefeitura, ele despachava, ele tinha contato com secretários, ele era um braço direito seu. Como é que fica agora? Como é que o senhor constrói esse cenário? A gente continua, sempre estávamos muito presentes nessa questão do debate, envolvidos, então continuamos dentro das nossas possibilidades, tocando os assuntos que a gente já havia discutido e dividido tarefas. O Mário foi um dos principais proponentes referentes à lei do Vale, nessa alteração do lei do Vale, que tinha todo esse currículo, essa passagem, esse conhecimento, e com certeza nos fará falta, André, do dia a dia, de opiniões, de votos e sugestões, quais os projetos que nós viabilizamos, nós estamos montando ou projetando, o Mário fazia parte de tudo isso. Tinha um bom conhecimento para compartilhar. Isso, e de vida também, de vida que é um dos mais significativos, esse período de conhecimento de vida, o que a condição da vida nos dá, nosso dia a dia, de aprender, interpretar, então tudo isso faz falta, com certeza toda semana, todos os dias faz falta, mas não temos outro caminho, outro destino, temos que acabar aceitando, respeitando esse destino, não quero dizer que precisamos compreender, mas precisamos entender que é o caminho qual todos vamos seguir. Então, desejamos que possamos deixar este legado do Mário, deixar vivo esta bandeira a qual ele registrou nesse período, quando ele esteve conosco. Com certeza nos faz falta, nos fará falta, não somente a gestão, mas sim ao município de Ibiró, perdemos uma grande liderança. É um homem envolvido em tudo que é, em todas as entidades, podemos dizer assim, a pai, hospital, clubes de futebol, então tudo isso, um homem envolvido na comunidade católica, participativo, um homem que realmente se envolveu e se debruçou para a comunidade, para colaborar ao nosso município. E hoje o gabinete prefeito, ele segue ativo, é encerrado as atividades do gabinete? Segue ativo momentaneamente, porque temos pautas ainda, assuntos que estão sendo concluídos, que precisam ser concluídos, e ele segue ativo. E nós vamos deixar lá, hoje tem uma assessoria, a Carlota é a assessoria dele, que faz essa parte, esperamos que futuramente a gente sentar e planejar o que vamos fazer, quais serão as alterações. Perfeito, né? Está certo, prefeito Abel, certamente não é fácil de falar, porque a gente não esperava, não sei quando foi a última conversa que o senhor teve com o Mário, e se o senhor estava... no decorrer da semana... Esperava isso? Não espera, né? Mas a gente notava que ele vinha enfraquecendo, a questão principalmente dessa hemodiálise, é uma questão que judia o corpo físico, né? Então isso acabou gerando essa dificuldade, esse transtorno, e o Mário acabou não conseguindo superar esses obstáculos, né? Mas deixamos aqui esse desafio, né? De honrar a memória dele, de honrar os desafios dele, e poder de alguma forma trazer os resultados a qual o Mário sempre sonhou. Uma sociedade justa, com empregos, com possibilidade de renda, onde todos tenham a possibilidade de trabalhar, buscar a sua renda, ter a sua dignidade, ter a sua casa, o seu lar, né? Então são vários legados que nós temos e quando nós passamos, foi num domingo e segunda, nós pensamos se fosse o Mário, o que o Mário gostaria, com certeza ele não gostaríamos que estivéssemos fechados, então a administração optou por deixar aberta as portas, né? Entendendo que com certeza ele estivesse aqui seria um desejo dele. A mesma situação com a inauguração no domingo lá do pavilhão da linha 5 e linha 6, né, prefeito? Eles estavam numa fase muito avançada, acabamos participando um pouquinho do almoço lá, o dia estava difícil, mas a comunidade já tinha tudo programado, organizado, essa mensagem acabou chegando um sábado, acho que às 22 horas, 23 horas, né? É, 23 horas. Em torno disso, então... Não tinha mais tempo. A gente também respeitou essa questão, né, de todo esse trabalho, infelizmente acontece, mas a vida segue, né? A vida segue, a gente está aqui, tem que todos os dias estar nessa batalha, né? Acordando, trabalhando, se dedicando, buscando, achando um equilíbrio para cuidar dos seus e aproveitar ao máximo, né, quando estamos em vida. Depois, que chega este momento, não temos mais o porquê honrar a memória dessas pessoas, mas sim dos familiares, né? Então vamos procurar, neste momento, honrar a lembrança dos familiares e continuar honrando a vida do Mário, né? O que eu quero dizer é que nós precisamos em vida fazer os reconhecimentos devidos, né? E o Mário, com certeza, teve esse reconhecimento quando, de um grupo, né, de políticos, quando reconheceram essa possibilidade de ele ser vice-prefeito, né? Então, teve seus reconhecimentos também ainda em vida. O Heraldo Junqueira, boa tarde, um abraço para você, meu amigo Abel. O senhor Mário deixou um grande legado para o povo de Ibirubá, como outros que já não estão conosco. Deviam deixar uma homenagem para ele, para futuras gerações, saber quem foi e a importância que teve para nós. Estamos programando, estamos trabalhando para isso. Certamente. Nós temos algumas questões de dispositivos de... de lei, né? Precisa, depois de um ano, né? Para as pessoas de homenagem. Então, nós temos que trabalhar todos esses dispositivos para fazer esses ajustes. Perfeito. A Lourdes Schistler também deseja a força aí ao prefeito Abel e o Getúlio César Flores Alves também os sentimentos aí aos familiares do vice-prefeito Mário que nos deixou aí na semana passada. Prefeito Abel, vamos falar um pouco aí sobre um anúncio, né, que tivemos já através do secretário Celso Endres aqui há cerca de duas semanas atrás de que haveria o interesse de uma empresa vir a Ibirubá se instalar e gerar cerca de 150, 140, 150 empregos. E hoje essa empresa esteve reunida com o senhor aí no gabinete. Então, as coisas estão realmente evoluindo. Andrei, é uma realização de um sonho nosso, né? De um sonho como gestão porque quando nós projetamos nossa área industrial nós projetamos novas possibilidades, né, novos horizontes, né, possíveis fontes de recursos, empregos, possibilidades para que o município continue crescendo e crescendo de todas as formas, né, principalmente na ampliação de renda. E hoje pela parte da manhã tivemos um dia, uma manhã muito produtiva, né, com essa empresa, a empresa Resiplastique, qual está com uma possibilidade de vir a Ibirubá. Então, pela parte da manhã deixamos alguns encaminhamentos já ajustados, né, então, provavelmente, né, se tudo der certo, questões de trâmite, documentação, ajustes, a empresa, a questão de recursos, são mais de 15 milhões que a empresa vai investir em Ibirubá, né, principalmente na sua parte de infraestrutura, vocês serão 114, 115 novos empregos, né, novas oportunidades de renda. A princípio, hoje, pela parte da manhã, tivemos assim, não podemos ser otimistas demais, eu tenho que me conter para não ter esse otimismo dessa forma, mas ficou bem organizado, bem viabilizado, né, nós temos a nossa área industrial, ela está preparada para isso, para receber novos investimentos, uma área linda, que tivemos coragem de buscar recursos, fazer projetos, viabilizar a estrutura, organizar aquela estrutura, né, e, principalmente, dar esse novo dispositivo, e nós temos como missão deixar essa área pronta e gerar oportunidades. Então, no decorrer ainda dessas semanas, ainda, ou quem sabe, os próximos dois, três meses, serão fundamentais para nós darmos o anúncio como oficial. Então, existe uma sondagem, existe um desejo do município, existe uma sondagem de uma empresa, existe a possibilidade de investimento, e agora nós precisamos arquitetar juridicamente, junto com a Câmara de Vereadores, que tem sido sempre parte do nosso município, o presidente estava junto hoje, organizar este novo momento para Ibirubá, com essa nova possibilidade. Perfeito. A empresa, certamente, gostaria de um incentivo, né, prefeito? Certamente, traz esse espaço. principalmente o espaço, questão estrutural, uma área. Questão de investimento, toda a empresa já é consolidada, eles já têm mais de quatro indústrias já, em Montenegro, São Paulo, em Minas Gerais, se eu não me engano, são três, quatro indústrias já, uma empresa fundamentada, que tem uma estrutura financeira organizada para esse investimento, né, então, devido ao nosso cenário do metal mecânico, as possibilidades crescendo para o município de Ibirubá, né, para baixar custos de, principalmente, questão de deslocamento, né, então, construímos aí um novo cenário positivo para Ibirubá, esperamos futuramente aí, Andrei, trazer essa notícia realmente positiva para o nosso município, né, que vai dar muita diferença, eu acredito sim, nós teremos aí um novo cenário bacana, legal, que o município de Ibirubá constrói junto aí com a sociedade. Tudo que a empresa pediu, prefeito, o senhor vê como possível de alcançar. Fácil de alcançar. Fácil? Muito fácil. Fácil mesmo, por isso do otimismo, né, por isso, cuidado com o otimismo aqui das palavras para que depois ele não acabe gerando um transtorno futuro, né, eu às vezes sou otimista demais, né, então eu fico no otimismo, eu vou atrás, depois com esse otimismo eu vou atrás para a gente montar todo esse cenário aí, mas vai dar certo, acredito que sim, que está bem encaminhado, estivemos hoje aí com detalhes, a empresa mostrou total interesse, o município de Ibirubá mostrou também total interesse para que a empresa possa assumir essa possibilidade. Que legal, né, certamente vamos ter aí boas notícias até o fim do ano. Prefeito, nós temos aí a praça, né, movimentou a postagem aí no Facebook da Prefeitura, os Ibirubenses estão cada dia mais aguardando aí a remoderação. nós temos mais uma reunião, ela começa a reforma já esse ano, já, né, nós vamos ainda decorrer de outubro em novembro agora começar esse processo aí, né, de, principalmente, estruturação de luz, né, precisamos de uma nova entrada, uma, eles chamam de, de uma, esqueci a referência técnica agora, né, do que precisa concentrar essa energia agora uma, não é uma casa, né, uma subestação, né, a qual nós temos que montar, aí nós vamos fazer novos banheiros com questão de acessibilidade, toda a questão do espaço ali, o palco, né, para a parte do fundo ali grudado com a Casa de Cultura praticamente, usar aquele meio para que possamos fazer coberto para shows, eventos, né, então estamos em fase final montando esse processo, então, com certeza será um grande legado que vamos deixar, essa praça aí tem muitos anos, né, algo que precisa mexer, precisamos alterar, ela venceu, ela serviu para um tempo, agora ela não serve mais, né, nós precisamos embelezar a praça que ela seja uma praça que vai respeitar ou que vai acenar os investimentos que estão acontecendo em Birubá, teremos ali um prédio de 21 andares, logo ali ao lado do Cachorrão Tarcísio mais um prédio, mais possibilidades que estão sendo investidas no nosso município de Birubá e temos nosso município aí um, hoje assim como dados aí para as pessoas que nos escutam, oito loteamentos, né, andando no nosso município de Birubá e todos eles nós conseguimos depois de quatro, cinco anos, Andrei, virar a chave, como assim virar a chave? O município de Birubá não é mais empecil para loteadores, o município de Birubá tem, através de uma terceirização, uma agilidade no processo da liberação agora desses projetos. Um dos gargalos foi resolvido. Foi resolvido ambiental, que era um que nós assumimos em 2016, em 2017, ambiental, com a terceirização e agora com a terceirização nós resolvemos mais um gargalo. Então, são metas que nós colocamos como gestão, como administração, como plano de trabalho e conseguimos dar esse retorno aí aos munícipes, aos investidores que estão no otimismo fantástico pela agilidade do processo agora. Legal, né? Só tem um porém, né, prefeito, que daí não é só a Birubá, mas é todos os locais que é o custo da área e quando você fatia ela, então, para os terrenos e mais aquilo que tem que ser cedido para o município, encarece um pouquinho aí para o loteador. A infraestrutura também, a questão de água, a luz, todas essas exigências, tudo isso com certeza encarece, por isso que dificilmente tu verá terrenos aí num valor abaixo de 70, 80 mil, né? Isso já é o custo, né? É, o custo da obra, né? Todo esse custo operacional, o custo é alto, né? Então, ainda mais uma margem de lucro, porque ninguém trabalha sem lucro, né? Ninguém vai trabalhar sem lucro. É um investimento grande, retorno a longo prazo. A longo prazo, então a gente também enxerga isso, né? Então, a gente vê aí muitos investidores trabalhando nessa possibilidade e esperamos que o mais breve possível aconteça em Birubá. Por quê? Porque tu tem que aproveitar o momento, né? O meu pai... Surfar a onda. É, o meu pai costuma dizer aproveitar bater o ferro quando tá quente, né? Então, tá... É o momento de fazer esses investimentos, porque temos muitas pessoas que estão vindo a Birubá, trabalhar na Birubá e tenho certeza que gostariam de aproveitar com esse trabalho e a possibilidade de nós termos apresentado em Birubá para vir morar aqui em Birubá. Prefeito, mais algum anúncio importante aí que nós temos nos últimos dias? Olha, André, é importante nós falarmos como estamos na fase final da Júlio Rosa, que também é uma obra guardada, dia 3 de outubro. Agora, na próxima segunda, recebemos a outra parte de pavimentação asfáltica. Nós começamos a Praça da Odila, estamos finalizando as escolas, né? Alfredo Brenner, em Calceco, né? Estamos em fase final, a creche, também está em fase final de execução agora dos muros, finalizando mais essa obra. Então, as obras acontecendo, é importante nós destacarmos isso para a comunidade que está nos escutando, nos ouvindo neste momento, né? De todos esses investimentos que acontecem simultaneamente em Birubá e tem o final de semana, tivemos um jiu-jitsu no nosso município, em Birubá tem protagonizado, né? Através dos nossos, a parceria com o município, vários eventos nas modalidades esportivas do nosso município, né? E hoje, pela noite, nós temos como missão de cada um que está nos ouvindo aqui, torcer pela nossa Asif Sub-17, hoje que faz a semifinal, né? Junto a CBF, hoje o nosso ginasião. Então, domingos, tivemos o judô, mais de mil pessoas, em torno de 800 mil pessoas se envolveram, famílias, várias pessoas de outros municípios estiveram aqui presentes, né? Estamos montando aí o Dum Hill, né? Corrida de carrinho de lomba, também está sendo um movimento fantástico. Estamos praticamente organizando a questão das finais dos, dos, do futebol de campo, né? Amanhã, no decorrer do dia, nós vamos estar dando os anúncios, estamos tratando com os clubes, organizando este evento. Então, Ibirubá vive este cenário bacana, né? O município contribuiu também com o Arrancadão, é também um público fantástico, a Rádio Cidade fez a cobertura do evento lá, nós temos muito ibirubense que são apaixonados, né? Então, participar de tudo isso, Se eu não me engano, são mais de 30 competidores de Ibirubá, viu? Estavam competindo. Quatro oficinas, oficinas que atendem carros de fora do município, profissionais, assim, do mais alto gabarito, mecânica do gordo, Andrade Motorsport, tem o Ale, da Ale mecânica também, e olha, dá pra dizer que é uma coisa consolidada, saiu daquele âmbito do, né? Do hobby de fim de semana e se tornou profissional, é um esporte profissionalizado. Muito bacana, né? Bacana mesmo. Eu até falava, prefeito, não sei se isso é viável, né? Mas a Rua Pedro Rebelato, hoje, pela importância que ela tem pra esse evento e a quantidade de pessoas que vêm de Santa Catarina, vêm pessoas aí dos mais, Serra Gaúcha, né? Todos os locais do Estado vêm até fora dele. É possível se fazer um recapiamento, largar uma camada fina de esporte profissional? Nós temos um projeto pronto lá, André, um projeto pronto, eu não digo licitação, pro parque de eventos. E o parque de eventos do nosso vai contemplar essa pista de arrancada. Então, nós tem um projeto, uma ideia do projeto. Tornar aquilo um grande complexo. Isso, pra nós licitar isso, né? Agora, o projeto, a ideia nossa é que o nosso parque de eventos seja multifuncional, que todos os finais de semana nós tenhamos algo no parque, final de semana arrancadão, outra exposição de carros antigos, o outro um rodeio, o outro um motocross, o outro... Kart. Eventos, é, que possamos tornar ele multifuncional, né? Shows, eventos, exposições, né? De vários cenários que podemos aqui tratar. Então, nós estamos trabalhando isso. Ele está avançado, nós já estamos finalizando a análise do projeto, pra licitar, como também estamos trabalhando a análise do projeto, a licitação do projeto, pra pavimentação asfáltica no nosso aeroporto. São projetos que estamos pensando fora da caixa, que podem parecer hoje grandes, mas que futuramente vão ser do tamanho de Birubá. Júlio Rosa, hoje, é um projeto fora do tamanho de Birubá, um investimento aí de mais de cinco milhões nessa avenida, mas eu tenho certeza que o município, que todos que participaram desta idealização, deste sonho, deste projeto, vão colher os frutos a longo prazo, né? Então, vamos continuar nesse entusiasmo, trabalhando, trazendo possibilidades ao nosso município, né? Viabilizando, no decorrer de semana que vem, estamos entregando mais uma van pra transporte da saúde, né? que está chegando, é com apoios, então, tudo isso acontece no nosso município, né? As obras estão acontecendo, Andrei, entregamos esta semana, quinhentos mil em uniforme escolar. Meio milhão de reais. Que bacana, que bacana fazer participar o dinheiro, a contribuição chegar até a ponta, né? Chegar nas escolas, na educação, investir, né? São mais de um milhão e meio, já o total, acredito, quase dois milhões investidos em uniformes que a municipalidade levou, né? Então, vamos promovendo as mudanças, seguindo as mudanças, trabalhamos a questão da eficiência energética, né? Já temos o orçamento, estamos trabalhando na compra de energia, né? Igual também resultamos aqui, falamos, então tudo isso está andando simultaneamente, né? Estamos num período eleitoral, finalizando o período eleitoral, acredito, faltam cinco dias, né? Onde nós temos todo esse período eleitoral, também depois do período eleitoral, vira-se a chave, né? Temos o pórtico andando, né? O pórtico de entrada, você é secundário, que também está acontecendo, estamos finalizando o pavilhão ali da Coabi, que também está acontecendo, né? Entregamos o pavilhão da linha seis, onde tínhamos mais de mil e quatrocentos almoços, né? Que momento lindo, né? A unidade da comunidade, a participação da comunidade, né? Bateram a meta, né? Bateram a meta. 150 caixas, diz que foi tudo. Preciso falar com o Miro como é que vai ficar isso aí. Mas tudo isso é bacana demais viver esse momento, é bacana demais construir junto com as comunidades, a participação, esse entusiasmo, ser parte disso, fazer gerar isso, é muito bacana. Hoje, pela parte da manhã, estávamos envolvidos na semana do museu, né? Nós temos a aniversário do nosso museu, é onde as profissionais que estão lá, Ivanísia, a Jaqueline, a vereadora, que também faz parte da professora de história, estão fazendo um trabalho fantástico lá, hoje de manhã podemos relatar um pouco, ver, falar um pouquinho do DNA de cada Ibirubense, Do empreendedorismo, das conquistas, das batalhas, dos avanços e tudo isso colhemos frutos por parte da nossa, do nosso protagonismo de cada Ibirubense, eu quero dizer assim, do DNA de empreendedor de cada Ibirubense. Então é importante nós destacarmos isso, agradecer, Andrei, o espaço, a participação, dizer que vamos continuar trabalhando, já encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, a qual se refere à área industrial, já está lá o projeto, já está em análise, estamos trabalhando juntamente com os vereadores para ajustar este projeto, organizar este projeto, fique de uma melhor forma, que todos possam ser atendidos e então dessa forma aí nós queremos agradecer mais uma vez. Perfeito, agora há pouco aqui o Facebook da Prefeitura, assessoria posta então aqui a foto, né, do senhor com os, com a empresa aí que esteve em Ibirubá, uma foto no distrito industrial, aí eu pergunto para o senhor, está mais próximo de acontecer ali essa instalação ou é apenas uma? É ali, praticamente ali a área definida, né? Vai se usar então aquela mesma estrutura. Torno de um hectare, aham. Legal, né? Então o prefeito já revela aqui então através da foto que já está postada aqui nas redes sociais da Prefeitura há onze minutos atrás, que será mais ou menos nessa localização aí do distrito industrial, né? A gente identificou ali pela caixa d'água que foi instalada, né? E vai ficar mais bonito ainda o nosso distrito industrial certamente. Vai ficar bacana com esse investimento, novas possibilidades, né Andrei? Nós temos ali mais uma área, mais em torno de dez hectares ainda para nós viabilizar a estrutura. Então... E ali já se tem água, tem a luz, né? Isso, luz toda instalada, então esse cenário foi o esperado. A empresa, ah, com certeza viu... Por isso a importância, né? Que o município está preparado, né? Então, ah, o que que é, o que, qual o nosso recado, qual a nossa mensagem dizer que o município de Birubá está, ah, despertou para isso, né? Despertou para o interesse de investimentos, onde vamos criar novas possibilidades, rendas, empregos e oportunidades para toda a comunidade birubense. Perfeito. Mas também não esquecendo dos nossos, né? Não esquecendo dos fatores locais, de empresas locais que precisam, principalmente por causa do plano diretor, fazer as suas mudanças, saírem, né? Dos seus âmbitos de trabalho, né? Para que não cause transtorno para toda uma vizinhança, os espaços. Birubá cresceu e com isso cresce, sim, as demandas, onde não existia casas, né? Antigamente começam-se a criar situações que precisam ser resolvidas e o município está atento a isso também. Deixou trazer alguns comentários aqui da comunidade, prefeito Getúlio César Flores, manda os sentimentos aos familiares aí do início do nosso programa hoje, né? Falando sobre falecimento do vice-prefeito Mário, o Joedson Feder de Medeiros também, que Deus conforte o coração dos enlutados, Marcos Heinheimer, manda um abraço ao prefeito e a sua equipe que sempre pensa em alavancar as indústrias de Ibirubá. O Vanderlei Santos de Souza, boa tarde, prefeito, vai dar tudo certo. O Andy também aí certamente um entusiasta dessa. É o nosso secretário hoje ligado à pasta, né? Então Vanderlei tem um contato diário com essa empresa, então está trabalhando também para para fundamentar para nós. É aquele atendimento. Deixar um legado, né? Um legado bacana de de oportunizar a renda, né? Inclusive a empresa tem uma faixa salarial bem elevada e nos passou aí. É precisa de profissionais contar com pessoas capacitadas, então vai ser vai ser muito bacana esse retorno de de possibilidades que nós vamos ter, né? Viabilizando a vinda dessa empresa. Neuza Maria, exatamente otimista e precavido, escreve a Neuza. João Honório Carmanim Melo, Chico Explosão manda um abraço, tá na escuta, Ibirubá exemplo de progresso a olhos vistos para a região e todo o estado. Isso aqui não é exagero, né prefeito? Não é exagero. A gente vê pessoas de fora falar, né? Quando o pessoal vem, as pessoas, a gente às vezes fica olhando a todo esse cenário de investimento de esporte, André, e hoje eu fiquei pensando, as pessoas vêm, a Ibirubá conhece Ibirubá, né? Alguns vêm praticar esportes, alguns vêm trabalhar, alguém vem. Estudar. Participar de um evento no município, né? Ou de algumas estruturas de shows que nós já fizemos e tudo isso, também estudar no IFRS, né? Bem citado. Então tudo isso desperta as pessoas a achar um lugar que eles possam realizar o seu sonho. E qual é o sonho de qualquer cidadão, qualquer família? Ter renda, sua casa própria, dignidade para comprar, adquirir, investir, crescer. Ibirubá proporciona isso, não só pela administração pública, mas também por fazer parte de grandes empresas, grandes investidores, grandes pessoas que sonharam, projetaram e continuam no município de Ibirubá fazendo investimentos. Então tudo isso gera frutos, né? Bacanas, né? Bacana quando nós ouvimos aí inúmeros comentários da Neus, de amigos próximos aí que estão juntos aí, que participam dessa gestão do Marcos, que sempre está ligado nas entrevistas, participando. A gente fica feliz por fazer parte desse projeto juntamente com todas essas pessoas. Andréia e João Lauksen também mandam um abraço, a Ed Tramontini, com certeza vai dar tudo certo, escreve a Ed. Cleberson Gardins, que o senhor é um político que ele admira muito, a Raquel Cristina da Silva Novelo Ibirubá em pleno crescimento, parabéns prefeito. Euclides Volgemann, sugiro colocar rótula com tachos que vai dar certo, preferência de quem chegar primeiro, uma sugestão com relação à sinaleira da Mauá. A Cristina Brioni. Ela não funcionou, acho que domingo, acho que ela não estava funcionando e realmente o fluxo, ele vai, ele funciona, né? Mas. Cristina Brioni, nosso apoio ao prefeito, grande personalidade regional. O Leonel Lopes Pereira, boa tarde prefeito, sobre asfalto na rua Grejua, ao lado do Campo de Juventude, será realizado esse ano ainda? Falta uma etapa lá. A gente tem umas cobranças dos moradores aí e o asfalto, se nós abrir aqui o leque, começar a falar de asfalto, nós vamos bombardear aqui, vai internet aqui, vai baixar vários pedidos. Mais uma vez quero citar aqui que o meu sonho se mantém, né? O sonho de nós deixar 100% uma cidade asfaltada, ele se mantém vivo, presente e tenho construído aí com os vereadores esse projeto, esse projeto para nós entregarmos essa demanda, mas nós precisamos aí trabalhar. Nós temos aí obras que vão acontecer no interior, temos, né? Terminamos uma ponte lá em Arnovaz, Egonivaz, agora estamos investindo em Boa Vista, em parceria com a Prefeitura de Colorado, temos o calçamento para começar que se desloca até Boa Vista também, são mais de 400 mil reais investidos, então nós temos que toda hora estar achando um equilíbrio, né? Porque todas as regiões e interior e cidade, nós precisamos manter esse equilíbrio para atendimento, né? Onde com certeza tem todas essas necessidades que são presentes e chegam até nós. Abraço, Abel, grande trabalho, não tem como não falarmos sobre imobilidade do trânsito da Sinaleira da Mauá com a Brasil, João Carlos Metzthorff. Tá melhorando, João, tá melhorando já, eu já, eu não sei, eu vejo horários de pico aí no problema, né? Principalmente na questão do horário das 13 às 13 e 30, das 17 e 30 às 18, mas eu tô um pouco ainda teimoso aí, João, nisso, esperando aí a abertura da Júlio Rosa aí agora a partir daqui a 10, 15 dias, pra nós ver se a gente consegue mudar o fluxo de trânsito aí, as pessoas pegarem rotas alternativas, né? Nós também, também vamos ter aí a saída que praticamente tem asfaltado em algumas ruas. Eu, particularmente, quando encontro, quando acabo fazendo essa rota, eu sempre quebro uma esquina antes, né? Eu vi que tá acontecendo muito isso, quando o pessoal olha a fila, já começa a mudar, quebrar, eu quero dizer dobrar, né? E nós temos uma demanda também, não é só do município essa mudança, existe uma demanda judicial também em cima disso, né? Porque nós temos aí vários acidentes, né? Onde perdemos pessoas, então quem sabe esse um minuto que você aguarda na fila, você está salvando a vida de uma pessoa, né? Claro que a conversão à esquerda poderia ser uma solução, né? Mas sempre existem, né? As dificuldades, né? Nós temos aqui na Mauá com a General Osório, praticamente a vida inteira é quatro tempos e funciona, então quem sabe esse um minuto aí você pode estar evitando, né? Brasil com a Mauá, prefeito, foi uma ordem judicial. Também nós temos uma demanda judicial, não é o Ministério Público, mas uma demanda já, né? Devido aos acidentes relativos, né? Que a gente também precisa estar atento a isso, né? Porque na realidade a gente também é... Responde, né? Responde por isso, né? Então a gente fica sempre, às vezes, bloqueado para algumas alterações, né? Eu estou, faz horas dessa briga comigo aqui na questão da Getúlio Vargas, por exemplo, da quadra do Miro ali, ou na Firmino de Paulo, na quadra de baixo, né? Nós fazemos alteração, né? As placas já estão prontas, né? Toda alteração, ela dá um transtorno, né, Andrei? Quando nós fizemos na Rua do Comércio, eu achei que ia crucificar vivo, né? Então, hoje é pacífica, então a Sinaleira que aqui a 30 dias, ela vai pacificar, né? A gente vai entender, vai mudar de rota, vai... Até porque ali na Sinaleira, né? Faz a quadra ou pode vir chegar de outro jeito, né? Então tem outras demandas e se nós não tivéssemos uma cidade com 70% de pavimentação asfáltica, né? Que nós não teríamos outras possibilidades e com a Júlio Rosa eu acho que vai abrir um trânsito bacana, viu? Tenho certeza que vai mudar muito ali e eu tô aguardando ver esse resultado da Júlio Rosa aí pra aproveitar todo esse investimento e solucionar alguns problemas. Até como usuário, prefeito, eu posso dizer que quatro tempos até não é o problema, acho que o problema tá sendo o tempo, né? Que ela fica fechada, então teria que se reprogramar ali. De repente umas mudanças na Mauá, né? Principalmente a da Mauá, né? Tem muito tempo fechada, então eu acho que... E outra, né? E outra que a gente tem que fazer uma gestão de paciência, né? Abre e daí dá 10 segundos pro primeiro, às vezes pra arrancar na frente, né? Isso. Aí tu tá aquela gestão de paciência, bota a mão na buzina, não bota, vou aguentar, vou esperar. O cara tá no celular, né? As filas, as filas do... Se tu pegar a Mauá, ela pode fazer tranquilamente duas filas, né? Pode. E daí o cara para no meio, né? Daí tu não consegue acessar nem a esquerda, nem a direita, porque o fluxo de carros pode acessar dois carros tranquilos. Dá mais vazão, né? Dá mais vazão. Então tem coisas que são culturais e educacionais também que precisam ser discutidas, melhoradas, né? Então, mas a gente está atento a isso, né? A gente vai cuidar, continuar monitorando isso aí, esse assunto que gerou polêmico. Quando fechamos o caixa na prefeitura, por exemplo, né, Andrei? Foi uma polêmica de alguns dias, mas ontem mesmo cheguei, estava na rua, quando cheguei estava um contribuinte, tirou uma guia e, ah, vou apagar, não, só um pouquinho, puxou o aplicativo, passou o aplicativo, quitou a guia. Nós hoje estamos discutindo uma moeda virtual logo aí na frente aí, né? O real virtual aqui há pouquinho, né? Logo aí na frente, né? Então, nós vamos ter que nos organizar financeiramente, né? Não falamos mais em transferência, falamos em picos já, né? Falamos em mudanças que acontecem, nós temos que nos organizar e cada mudança é um confronto. É um confronto de nós nos organizarmos como sociedade, reprojetar na nossa mente, né? Ontem cheguei em casa, daí estava a patroa mudando o balcão, né? E o homem, então, é pior ainda que mulher pra, né? Aí, queria que eu ajudasse, cheguei cansado, eu disse assim, ah, se vire, tu que tá fazendo essas mudanças, a gente organiza, né? Aí eu pensei um pouquinho comigo, eu digo, pá, a gente sempre, o homem tem todo aquele negócio, é travado, né? Pra mudança, mulher já não, já é mais dinâmica, muda de lugar, arruma, ajeita, e o homem tem esse, parece que tem um bloqueio, né? Tu mudar alguma coisa de lugar, tirar um fogão, uma geladeira, uma churrasqueira, ou mexer em alguma coisa dentro de casa, gera um bloqueio sem fim, né? Então, a gente precisa se aperfeiçoar, né? E toda mudança é, e se as pessoas não conseguirem respeitar alguns minutos na sinaleira, pra que nós tenhamos a possibilidade de salvar vidas, de principalmente dar este cuidado que as pessoas merecem no fluxo de trânsito, né? Onde as pessoas podem atravessar com mais dignidade, onde as pessoas podem fazer essa travessia, principalmente da Escoleta São Quintana, que ali dá movimento intenso, então tudo isso tem que se levar em conta também. Temos uma série aqui de comentários, prefeito, o Bernardo Trindade, também bate palmas aqui, grande prefeito, Natanael Moraes, também bate palmas pro senhor, o Maicon Cunha, boa tarde, a pista de carreira está nesse parque de eventos? Com certeza, com certeza, fica lá, né? Pista de carreira, os moradores, o mesmo discurso que eu fui lá em 2020, está valendo, né? Que nós vamos cuidar para que todos tenham o espaço devido, organizado, é, para que possamos ajustar todos os interesses, né? Que são múltiplos, né? Então, o parque, múltiplos de eventos, né? E a pista de carreira é um legado de Birubá, com certeza, nós vamos fazer os ajustes, os investimentos, a remodelação dessa pista. O Gilberto de Swicker manda um abraço, ótimo trabalho, administração, divisão, ali a Denise Timan. O Swicker, só nós fechamos essa semana, nós vamos avançar ainda até final do ano, nós vamos enterrar o nosso lixo. Ah, sim. Então, nós vamos fazer com o container enterrado no solo, né? Com câmera, com vídeo mortoramento, com o programa que a gente fez lá em Chapecó, buscou lá, tivemos uma reunião já essa semana com a empresa e este vai ser o nosso modelo. Aproveitar que o Swicker está escutando, porque ele sempre vem por parte desse debate, né? Então, um abraço também ao Gilberto Swicker, um grande amigo nosso também. Que legal, né, prefeito? Vai ter uma solução aí para o lixo. E o nosso aterro, prefeito? Nosso aterro, saiu a licitação e teve uma, um processo de alteração lá. Ele foi, recebemos uma notificação e com essa notificação tivemos que alterar. Vamos investir lá, Andrei, um milhão e quinhentos mil, um milhão e meio, né? Recursos próprios. Próprios, do município. Caixa livre. Caixa livre, aquele negócio que as pessoas que muitos não vão estar recebendo o asfalto agora nessa demanda de um milhão e meio de asfalto podia ter, né? Nós podíamos fazer um investimento significativo em outras praças, como a da Jardim, por exemplo, mas nós temos que fazer uma opção. Mas com esse um milhão e meio nós vamos fazer voltar, né? Essa é a meta. Qual, como nós vamos fazer voltar? Nós vamos, aí com esse investimento, o nosso lixo, o nosso aterro sanitário, ele vai se tornar atrativo, porque nós vamos ter um aterro com a possibilidade de enterrar o lixo por 20 anos. E com isso nós vamos terceirizar o nosso espaço, que nós já temos a liberação, pra uma empresa fazer esse atendimento de reciclagem, né? Tratar 100% do nosso produtor, 70% do nosso produto que está ainda, por mais que nós tenhamos uma empresa que faz a reciclagem, uma associação que faz um belo trabalho, inclusive aqui, né? Tem mais de 20 pessoas trabalhando lá com renda digna através da reciclagem. Ainda nós temos 70% do lixo que vai lá, ainda ele pode ser reciclado. Então hoje nós estamos basicamente reciclando papelão, plástico. E estamos enterrando dinheiro lá. E estamos enterrando dinheiro, né? Outro programa que eu achei bacana mesmo também, que nós temos que desenvolver lá em Chapecó, por isso que é legal o cara sair, sabe? Assim, tu aprender, olhar o que está dando certo numa cidade ou na outra, o que está acontecendo em Chapecó, esse é um programa com o presídio lá. O presídio eles fazem, moem as garrafas, né? Que são material, vamos dizer, a garrafa hoje, a garrafa de vidro hoje, ela é totalmente descartável, né? Principalmente a long neck, tudo isso. Eles moem a garrafa e ela vem, então, em matéria-prima para utilização nessa questão de jolos, de pavers, de... e isso é um trabalho dentro do presídio que faz. Achei bacana o convênio, nós estamos procurando isso para debater junto com espumosos também, porque nós também temos bastante apenados, né? E essa é uma futura, um processo de construção onde os apenados tenham essa possibilidade, né? Também de fazer esse trabalho, utilizar essa mão de obra. Então, a gente está sempre atento, né? São muitas coisas acontecendo, né, Andrei? São muitas coisas que nós temos investimento no nosso cemitério municipal, que o projeto também está praticamente pronto, que é a furna, né? Que acho que chama de gaveta, né? Como é que chama? Sepultamento vertical, né? Sepultamento vertical, né? Que também temos que avançar o nosso cemitério municipal praticamente finalizando o espaço. E o católico também. É, não somente de Ibirubá, o católico, o evangélico, todos vão ter que se adaptar para essa nova modalidade, porque ambientalmente, né, precisa atender. Então, só aqui falamos em cinco, dez pautas e nós não viemos com a pauta preparada, mas os assuntos vão surgindo e nós, para ver como é grande o número de assuntos e as coisas que estão acontecendo em Ibirubá. Então, agradecer, Andrei, o espaço, agradecer aos ouvintes, a todos que estão se prestigiando. Agora, meu maior compromisso agora, às 13h30 eu tenho que deixar o Abel Filho na escola, né? E às 17h30 eu tenho que buscar. E ele está louco para eu atrasar, para não chegar. Um abraço a todos. Tá jóia. Um abraço, prefeito Abel Grave, né? A gente vai repassar aqui mais alguns abraços que chegam na nossa transmissão. O Ingrid Bortz também manda um abraço ao prefeito e agradece aos pedidos atendidos. Muito obrigado. A Lia Timan também deixa aqui um alô para o prefeito Abel. Valeu pelo apoio. Domingo, tomando café da ONG, me ajuda no ginasião, no campeonato de jiu-jitsu. Deixa eu até virar a câmera aqui para mim, para que o pessoal que está ligado na nossa live aí possa, né? Ter aí também a a imagem aqui do nosso estúdio. É quem mais está aqui o ligado conosco, a Lili Togni. Obrigado pela oportunidade de domingo em nome da ONG me ajuda. A Márcia Cristine Spengler Meng manda os parabéns ao prefeito Abel e todos os envolvidos. Nossa cidade é maravilhosa. A Silvani Blasi também trabalha o exemplar, prefeito. Parabéns. A Clarice Mazuti fala do asfalto na rua Alberto Adiers. Está muito empoeirada a rua Alberto Adiers, né? O prefeito também vai tomar nota aí aqui do comentário da Clarice Mazuti. A Marleide Breitenbach, boa tarde. A administração municipal na pessoa do prefeito Abel realizando sonhos das comunidades. Obrigado. Também a Márcia Spengler diz que tem usado a pista da Júlio Rosa que está liberada e diminuiu muito o tempo de chegada em casa. Fabrício Calmo, parabéns prefeito. A Juliana Kaufmann Pezzini, quando as pessoas vão a outras cidades acham normal um trânsito meio lento. O povo de Ibirubá gosta de reclamar da nossa cidade. Escreve aqui a Juliana Kaufmann Pezzini. O Maicon Schneider, só não estão tendo visão para o saneamento, infelizmente. Escreve o Maicon Schneider. O Evandro Bender deixa aqui o comentário. Boa tarde. Quando inicia o plantio das árvores no centro da cidade? Primeira etapa, mais de 600 mudas. Até foram marcadas. Boa pergunta aí, Evandro. A gente vai também trazer aí esse questionamento também ao setor responsável aí, né? Da agricultura, pecuária e meio ambiente através do Valdir Olavo Lagman. Carlos Conrad manda um abraço ao prefeito Abel, ótimo administrador e de uma paciência incrível para ouvir a todos e tem mais uma qualidade importante. É gremista, diz o Carlos Conrad aqui. Tá certo, né? Também entregue o comentário aí, Carlos. E o Gilberto Escobar manda os parabéns ao prefeito, diz que é natural de Ibirubá e mora em Porto Alegre há 30 anos, mas admiro seu trabalho. Abraços aí do Gilberto Escobar ligado lá em Porto Alegre, então. Deixa eu ver aqui se nós temos também participações através da página aí do jornal O Alto Jacqui, que também retransmite a transmissão aqui da entrevista com o prefeito Abel Grave. Temos aqui as participações da Elaine Krause Dalcastel e do Felipe da Rosângela e do Murilo Cassol. Gente, obrigado pela audiência de todos aí, né? O prefeito, então, teve que sair rapidão aqui pra fazer aí essa, o seu compromisso de levar o filho à escola, né? Mas segue nos ouvindo, então, depois ele passa comentário por comentário aqui, como é de costume, né? Do prefeito, repassar todos os comentários, né? Dar aquele like e também trazer aí uma resposta quando for necessário e certamente é importante aí esse feedback para a população. Fechamos a nossa transmissão ao vivo, a partir de agora entrevista completa aí no Facebook da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do jornal O Alto Jacqui. E aqui no FM 104.9 a gente segue a programação de jornalismo do Jornal da Cidade. Vamos para um rápido break, na sequência a gente volta aí com mais informações. É mês de aniversário.